Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 45 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Seis Gran Rio. Esse e-book tem 70 questões, caso você não tenha ele ainda, o link está na descrição do vídeo. Questão 45. Arthur, Bernardo e Carlos são os novos recrutas de um navio. As tarefas de cozinha e faxina serão atribuídas a dois deles e um ficará de folga. O capitão do navio pediu que cada um deles fizesse uma afirmação sobre as tarefas e as afirmações foram. O Arthur, eu ficarei com a folga. O Bernardo, eu não ficarei com a folga. E o Carlos, eu não farei faxina. Ao ouvir as três afirmações, o capitão declarou que apenas um deles havia falado a verdade. A atribuição correta das tarefas é... Então, vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos aqui três pessoas. Dessas três pessoas, apenas um deles falou a verdade. Então, nós vamos ter aqui três situações para testar. Verdade, falsidade e falsidade. Falsidade, verdade ou falsidade. Ou falsidade, falsidade e verdade. E aí, de acordo com a informação que nós vamos testar, nós temos que lembrar o seguinte. Que dois vão ficar com cozinha e faxina e um deles ficará de folga. Então, na lista de coisas que eles vão fazer, nós vamos ter o seguinte. É Arthur, Bernardo e Carlos. E a associação das informações será cozinha. Alguém vai para a cozinha. Alguém vai fazer a faxina. E alguém vai ficar de folga. Então, o primeiro teste que eu vou fazer vai ser esse aqui. Vai ser o primeiro teste. Então, eu vou considerar que aqui é verdade. Aqui é falso. E aqui também é falso. Então, eu vou olhar. Arthur, eu ficarei com a folga. Aí, eu vou vir aqui na tabela. E vou marcar a folga para o Arthur. Então, o Arthur está de folga. Nenhum outro deve estar de folga. E ele nem vai para a cozinha e nem vai para a faxina. Bom, preenchei na tabela. Aí, eu vou analisar agora o Bernardo. Eu não ficarei com a folga. Como aqui eu tenho não, para que aqui fique verdadeiro, é só fazer a negação. A negação de eu não ficarei com a folga é eu ficarei com a folga. Só que se eu fizer isso, o que acontece? Quando eu faço a negação, aqui passa a ser verdadeiro. No primeiro teste. Quando eu faço isso, eu vou ter outra pessoa aqui, que seria o Bernardo, com folga. E a questão coloca aqui, um ficará de folga. Então, esse primeiro teste não deu certo. Aí, eu vou tirar aqui o primeiro. Vou fazer o segundo. O que diz o segundo? O segundo teste diz que aqui é falso, aqui é verdade e aqui é falso. Olha só. Eu ficarei com a folga. Se aqui é falso e eu quiser tornar verdadeiro, é só negar. Então, eu não ficarei com a folga. O Bernardo, eu não ficarei com a folga. Só que aqui tem dois que não ficarão de folga. Pode ser verdade isso aí? Pode. Se eu tenho dois que não ficarão de folga, eu tenho que definir. Quem são esses dois? São os que vão para a cozinha e faxina. Tudo bem. Por enquanto, é possível. Agora, eu vou pegar aqui a próxima informação. O Carlos. Eu não farei faxina. Para tornar isso aqui verdade, já que é falso, é só tirar esse não. Então, faça negação. Agora, está verdadeiro. É a segunda hipótese. As informações que eu estou testando, que eram falsas, eu nego para que elas fiquem verdadeiras. O Carlos diz o seguinte. Eu farei faxina. Só que, olha só. Se esses dois aqui, eles não ficarão de folga, e esse daqui vai fazer faxina, quem é que vai ficar de folga? Ninguém? Então, a segunda hipótese também está errada. Está certo. Preciso deixar pelo menos um aí. Um vai ficar de folga. Um ficará de folga. Aí, a terceira. Falso, falso e verdadeiro. Essa é a terceira hipótese. A terceira hipótese aqui que a gente vai estar testando. Aqui, o Carlos. Eu não farei faxina. Beleza. Se o Carlos não fará faxina, é verdade, eu vou vir aqui no Carlos e vou colocar um x. Beleza. Ou ele vai para a cozinha, ou ele vai estar de folga. Aí, o Arthur. Eu ficarei com a folga. Como isso aqui é falso, eu vou negar para que fique verdadeiro. Então, eu não ficarei com a folga. Isso aqui, como é falso, para o Bernardo, eu vou negar para que fique verdadeiro. O Bernardo vai ficar com a folga. Então, o Bernardo folga. Vou marcar aqui. Ninguém mais está de folga. O Carlos vai ficar na cozinha. Já que ele também não vai estar de folga e nem está de faxina, então ele está na cozinha. E aí, a gente vai ter o Arthur na faxina. Aí, com essa definição aqui, como deu todo mundo certinho, com essa hipótese, falso, falso e verdadeiro, transformei os dois falsos aqui em verdadeiro, fazendo a negação. Agora, eu vou analisar certinho. O Arthur. O Arthur, ele vai fazer o quê? Vai fazer faxina. Então, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra D. O Bernardo. O Bernardo vai ficar de folga. Então, ó. Letra D, né? No caso, e o Carlos vai estar na cozinha. Então, associação de informações, usando aqui também verdade e mentira. E a gente pode usar também a parte de proposições. Quando você tem uma proposição que ela é falsa, para que ela se torne verdadeira, basta você fazer a negação. A alternativa correta aqui é a letra D. A alternativa correta aqui é a letra D.